Pronto, pera aí, você tem a lápis pronta, então você já tá no sonho do caçador já, tu já falou com uma boneca, que tem uma bonecazinha, uma mulher aí? É, fala com ela, pois é, falou com ela já? Ela tá sentada no chão ainda, né, tá sentada aí do lado Pronto, pronto, até que você não pegou aí, então vamos fazer o seguinte, tu vai na lápis, né, de Yarn, e coloca Yarn na central, tem essa opção pra você, ou só tem o primeiro andar da ala? Pronto, então entra nele aí Aqui tem um lobisomem, né, o bicho comendo um cara no chão Cara, é, você tem que fazer o seguinte, tu já sabe fazer o target, né, marcar o inimigo Pronto Aí tu vai marcar o lobisomem assim de longe Aí tu tenta chegar bem devagarzinho perto e tu segura o R2 pra bater Ele vai dar, tipo, uma acumulada Antes de você ver que ele vai ir pra cima de você, né, você segura o R2 e dá uma porrada Você já tá com a arma já, né, ou não? Ah, então Pronto, então aperta options Eu não lembro se acha que, pode ser que você não tenha arma mesmo no início Aperta options E vai, no, clica uma vez pra baixo, né, tem armas Aí clica Pronto, pronto Então tu Não dá pra usar nenhum Ah, cara, porque tu não tem força suficiente, se não me engano O machado É, então vamos fazer o seguinte Lá, indo aqui Agora esse Pera aí, não chega ainda nele, não Porque no meio aqui ele já sumiu Tô tentando lembrar aqui Porque você morre por esse cachorro e volta lá pro Putz, agora tu não pegou Isso aí é no início do jogo, eu tô tentando lembrar aqui o que acontece Eu sei que tu morre pra Tem, tem, eu já tô aqui Acho que já Não, assim, muito tempo eu tenho um jogo, mas não joguei Eu joguei, acho que é a quarta vez que eu tô jogando Não, não, acabei não, afinal de vez ainda não Mas é o seguinte, pra ficar mais fácil Deixa eu criar um jogo novo aqui Porque daí, que daí eu vejo contigo como é que faço Sair aqui do meu aqui Não, teu pode continuar, teu pode continuar aí Que eu vou criar um novo aqui pra mim Só pra ver como é que é o início Porque faz tempo, cara, que eu comecei o jogo E eu não tô lembrado do que que acontece Eu sei que da primeira vez pra matar esse lobisomem aí É muito difícil mesmo, cara É, então, fica parecendo os vultos dos jogadores que estão passando Ah, deixa eu ver aqui Carregar junto, pronto, só tem um aqui Eu tô level 70 no outro já Não, não, não Deixa eu só passar aqui a introdução Acho que nem tem como passar Ah, cara, mas ele vai ser do... Mas ele tem do PS3, quer dizer, não é do PS4 Ah, sim, sim, sim Ah, ele vai ter remasterizado? Eu tô por fora, nem sabia que tinha Colocar aqui Ó, pra deixar aqui a aparência normal mesmo Só iniciar aqui pra... Pra saber como é que faz aqui Tem que escolher as armas, acho que no início Acho que não sei nem... Eu não lembro se você escolhe a arma antes de morrer De ir lá pro sonho do caçador ou depois É, cara, agora tem que... Alguma coisa você tem que acostumar, cara Tu vai morrer muito, cara, muito Esse jogo que a gente morre direto Depois tu dá uma olhada nos vídeos lá Tu vai ver, cara Porra, tem parte Tu perde todos os teus pontos de experiência, cara Assim, tem os pontos Tu vai matando os inimigos Tu vai ganhando ponto de experiência Aí você tem que gastar os pontos Que é esse, o Blood Points, né Se você não gastar o ponto Aí você fica... Você não... Como? É essa partezinha da HUD aí Que fica em cima Tem tipo um olhozinho E um... Um símbolozinho aí com... Tem dois... Vai ter duas coisas com zero aí Do teu lado direito superior Não, aí você tem que ir Nesse sonho do caçador Só dá pra passar de level lá É isso que eu tô te falando O negócio é bem complicado Deixa eu ver aqui Não, aí Esse jogo é pesado pra caramba, cara Assim, de... Pra aprender a jogar Porque como eu já joguei Os... Os outros, né Da série O Demon's Souls Dark Souls 1 e 2 Aí eu já tô um pouco mais acostumado, sabe Pronto, eu tenho que chegar... A primeira vez tu tá sem arma nenhuma, né Tá só mão livre Eu acho que é a primeira vez Pronto, tu vai fazer o seguinte, cara Eu vou tentar passar correndo dele aqui Eu acho que é justamente isso Eu tô tentando fugir aqui do lobo Se eu consigo abrir o portão Não, não, é Você não consegue ver mesmo não Só se... Cara, eu acho que é o seguinte Aqui Tu tem que passar Pegar o itemzinho Que tá num bicho caído na... Numa tumba Tu pegou o item que tem lá Fica tipo um brilhozinho dourado Na tumbazinha Depois que tu passa... É, tu passa... É, passa correndo Porque eu acho que depois que tu passa por ele Aí tu pode morrer Não, eu tentei... Tentei matar Pra falar a verdade Ele tá quase morto aqui já Ele levou dano do outro bicho aqui Deixa eu até ver se eu consigo É, ó Morri aqui Morri... Deixa eu ver aqui Acho que depois de pegar o item Que acontece alguma coisa Deixa eu ver Fala aí, Pélios A gente tá... A gente tá... Vendo aqui o negócio aqui no início do jogo Mas... Pronto, cara Tu tem que fazer isso mesmo Tu vai passar correndo Pegar o item lá do... É, pega o item lá da tumba Lá que vai ter Aí pode morrer mesmo Porque o normal é morrer mesmo Porque daí você volta pro sonho do caçador E usa o item acho que na boneca lá Pra poder falar com ela Não, não precisa matar não Pode morrer pra ele Passa correndo e pega o item lá Daí depois pode morrer Aí pode morrer que ele vai te jogar pro... Lá pro... Não, não pode morrer, pode morrer Morre aí Pra eu te mostrar onde é que tu vai Sim, mas o lobisomem tá aí ainda Pronto, deixa ele te matar Ah, pode, pode Pra que canto Ele vai te mandar de volta lá Pro sonho do caçador Pronto, pode chegar perto dele Pode chegar perto dele lá Deixa ele te matar É, logo... Logo você sai da casa É um pouco pra frente À esquerda Pronto, é um pouco pra frente À esquerda Tem uma... Tipo uma bola amarela Brilhando Se não tiver Você já pode ter pego O item É, eu acho que é a marca do caçador É a marca do caçador Que tá aí É, justamente Tô olhando aqui no meu inventório É a marca do caçador Você já pegou Já, já Aí volta É, volta lá no lobisomem E... Deixa ele te matar Aí tu vai voltar aqui Pro sonho do caçador Conseguiu matar? Conseguiu matar? Ah, pra falar a verdade Você vai ter que morrer de qualquer jeito Ou chegar na próxima lanterna Acho que você não vai conseguir chegar na próxima lanterna Sem... Sem item Pronto, aí agora tu vai... Na primeira vez que tu morreu Teve tipo uma cutscene, né Mostrando o local Tô acordando Pronto, pronto Aí tu vai... Tu acordou no mesmo canto aí No... Como é que fala? No sonho do caçador Aí... Na escada Essa escada aqui tem Tu vai ver a boneca, né Aí tem uma escadaria Tu já pegou as armas Que estavam na escadaria É, pro sonho do caçador Pronto, pronto Pronto, pronto Pode ser Pode ser Pode ser Pois é, cara Eu tô tentando pegar todos os bosses Respondendo aqui o carinha aqui da stream Pronto No... Pronto, acho que eu até tô te vendo aqui No sonho do caçador Tu tem a escadazinha aqui, né Que tá subindo Depois do lado da boneca, né Então a escadaria Nessa escadaria tem as armas Que você... Que tem as dádivas dos mensageiros Tu já pegou essas dádivas? Deixa eu ver aqui Dar uma olhada aqui Como é que tá aqui Aí tu pegou então o machado E pegou... E o bacamarte É, o bacamarte Pronto Aí é o seguinte Deixa eu pegar aqui Eu vou pegar as mesmas forças aí Que o machado e o bacamarte Aí tu já abriu... Tu já abriu essa porta Ah, pegou ali em cima ali, ó A última dádiva Que tá do lado da porta Ali em cima Um... Um itemzinho amarelo Então pronto Deixa eu... Um bloco Tem um bloco de anotações Tarará Peguei aqui Tu já abriu essa porta aí? Não, a porta... É É, não dá pra abrir Pronto Aí tu vai Aperta options Equipa a arma No primeiro quadradinho Tu vai equipar A tua primeira arma, né O machado E no terceiro quadrado Tu vai equipar O bacamarte Aperta pro... Tá, o meu tá aqui Aperta pro lado esquerdo E pro lado direito No direc... No direc... No direcional analógico No analógico não No direcional mesmo Direita e esquerda Quer ver? Entra... Entra aí no... Dá uma olhada aí na stream Agora aí pra tu ver Como é que tá Que eu vou te mostrar aqui Eu vou até Até desequipar aqui Os meus Pra na hora que tu entrar Eu vou te mostrar aqui direitinho Cara, não sei Se não tiver Se não tiver dano pra usar Pode até ser, cara Mas como tu tá no início do jogo, cara Vai começar outra Você não vai nem ter problema, não Mas dá uma entrada aí na stream Só pra ver se é isso mesmo Cara, tem... É do Twitch TV O... 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 O nick é Fair Underline Não, não Fernando Underline RI Fernando Underline RI Se tu pôr pelo Twitch Mas eu acho que se tu clicar aí No... No meu nick Aí na... No PS4 Acho que ele já deve ir pra stream Tá? Obrigado. Eu não sei como é que acha não, cara. Eu nunca, acho que se você clicar no, não sei se dá pra clicar no meu nick e assistir, não sei, tem alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu consigo convidar você pra assistir a stream, peraí. Deixa eu ver se tem aqui alguma opção. Só olhar aqui. Ah, não. Mas tu conseguiu entrar no stream como? A primeira vez que tu entrou. Ele não tá lá não? É o stream lá? Listada lá? Ah, é o mesmo nome, tá continuando o mesmo nome. Pronto. Aí, ele deve dar um delay aí pras coisas que eu tô falando aí pra aparecer pra você. Mas aqui é no options, tu vai entrar em options, aí tu vai ver onde eu vou equipar a primeira arma e a segunda arma aí, ó. Então eu entrei no quadrado, cliquei com X, né, e apertei X de novo pra equipar. Aí depois entro aqui no quadrado de novo, aperto X pra equipar e aperto bola pra sair, ó. Então ele vai ficar aparecendo a armazinha aqui e a armazinha aqui, ó. Já tá na mão do personagem. Como são duas armas por cada mão, ou seja, são essas duas armas aqui por cada mão, ó. Se eu apertar pra direita, a mão direita vai trocar a arma, ele vai ficar sem arma. Se eu aperto direita de novo, ele equipa a arma. Se eu apertar esquerda, ele troca a arma da mão esquerda. Se eu apertar esquerda de novo, ele equipa a arma e não vem. E tem a transformação da arma também. Se você aperta L1, ele coloca como arma de uma mão, né, ou arma de duas mãos. Aí você apertar L1. E esse L1, ele pode ser usado durante o combo, né. Vamos supor, eu tô batendo aqui, ó. Eu posso utilizar no meio e ele já entra no golpe. Passa aí aqui. Então... Não equipa desse jeito? De jeito nenhum? É, então é melhor copiar. É, copiar não. É começar outro jogo. Porque pode ser algum bug mesmo aí, cara. Que tenha dado no teu jogo. Ele não tá conseguindo equipar... Eita aí, o meu já tá equipado aqui, ó. Bate direitinho. No R1 bate, né. R2 é a porrada forte. L1, transformação da arma. Aí pronto, aí eu já... Hã? É, não. Mas aí, como eu tô te falando, ele não... Ele... O jeito de co-op desse jogo é por invocação, né. Aí quando a gente coloca a senha, aí ele procura só quem tem a mesma senha. Aí, no caso, se a gente fosse um trabalhar com o outro pra invocar, fazer desse jeito. Deixa eu te mostrar aqui agora como é... Eu vou matar aqui o... O lobisomem, né. Tô indo lá no local pra matar o lobisomem. É, não. Então, com a arma agora aí fica tranquilo. Tu vai ver. Não, é isso que eu tô falando. Pra tá na porrada é justamente pra você morrer mesmo. Essa primeira vez é justamente pra morrer. Pra você voltar e... Receber as dádivas lá, né. Receber as armas do... Dos mensageiros. A primeira vez é pra morrer mesmo, assim. Não tem como. Por isso que eu tava te falando, que eu não lembrava o que tinha que fazer. Ó, o bicho já tá com metade do life, ó. Ó, tá aí, ó. Mata bem facinho, ó. Não tem nem... Tá morto aqui já. É, então tenta criar outro personagem. Que deve ser alguma coisa isso mesmo. Deve ter dado algum erro no jogo. Deixa eu até colocar no meu jogo aqui de volta. Mas isso aí deve ter sido algum erro, cara. Certeza. Porque na hora que equipa a arma... Assim que você equipa a arma, né. No primeiro quadrado. Lá ele já... Ele já mostra a arma na mão do personagem. Então não era... Na hora que você tava equipando, não era pra tá... Não era pra tá assim... Não aparecendo, né. Sim, ó. E uma dica. Não pega o Bacamarte, cara. O machado é até bom, mas o Bacamarte não é muito bom, não. Pega a outra lá, o... Acho que é a 12, se não me engano. Aham. Aí se tu quiser passar o filme, tu aperta o options. Dá um tempinho, depois aperta o options e a gente passa. Pronto. Aí tu... Assim que tu acorda, tu já pode passar direto lá pro lobisomem. E... E morrer. Já deixa ele te matar mesmo. Nem precisa... Não, não. Nem precisa. Acho que é só... É só ir lá e morrer mesmo. Se não tá indo... Ah... Que daí ele vai te mandar pro... Pro sonho do caçador. Não, pode morrer ali também. Não, pode morrer ali também. Não tem problema não. Pronto. Aí ele vai te... Tipo... Uma cenazinha, né? Dele acordando. Aí vai te... A boneca aí, né? Aí tu não... É, dá um tempinho aí, só dá a cena passar mesmo Não, não, aí pode pegar Pega as armas que estão na escada, né É, o machado é muito bom, cara Eu curto muito o machado O cutelo, ele é bom porque ele é rápido Mas depois você pega uma lança acerrada Que fica melhor Mas aí pode pegar o machado É, aí tu pega a pistola A pistola ela ataca mais rápido, cara Ela dá o tiro mais rápido, é melhor Pronto, pegou o bloco de anotações Agora tu volta lá na... Na primeira lápide, né E volta lá pro laboratório É, parece que o primeiro andar, né Do laboratório, o negocinho, não lembro Pronto Aí tu vai... Agora tu vai ver aqui pra arma Aperta options Não, não, troquei não Meu HD tá ao de 500 ainda Cara, eu achei... Eu achei isso muito mal feito, cara No PS4, cara Pois é Isso é uma das coisas do... Da vantagem do Xbox One É essa, né, cara Porque o Xbox One você pode fazer... Como é que fala? Pode fazer o... Backup dos jogos Só ligando qualquer HD, cara É, não Aqui, aqui no Brasil é muito caro, velho Muito caro mesmo Eu comprei o do meu computador Eu comprei nos Estados Unidos, cara É que não vale a pena, não Não, não Pera aí Clica com o X lá no primeiro quadrado Tu vai entrar em options Aí tem a primeira fileira Tu coloca pra baixo E tem a primeira fileirazinha Que é o inventário Aí tu vai no analógico mesmo E coloca pra baixo Daí ele vai aparecer armas assim do lado Não, mas ela... Ela tá nesses quadrados aí? Não, pera aí Deixa eu... Pera aí que eu saí aqui do meu... No quadrado esquerdo Tem uma no primeiro quadrado No primeiro quadrado Ou no segundo? Ah Usar Tô tentando ver onde é que é esse usar aí O meu tem equipar Remover Na hora que eu aperto pra colocar nela Ele fica Ok, né Primeiro tem ok Depois retornar e remover Tenta remover Aperta quadrado Ele ret... É Não, não Aí não Deixa eu ver aqui Descartar onde você tá vendo Estatísticas Estranho O teu jogo tá tradu... Usar descartar Tá, então pera aí Que eu tô sabendo Tô sabendo onde é que tu tá mexendo Não, então Claro Agora eu tô sabendo onde tá mexendo Aperta a bola aí Aí ele voltou pra aquela Onde tem a maletinha Pronto Aí aperta pra baixo No... 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 Direcional mesmo Aí apareceu armas aí do lado Do lado esquerdo Era isso Eu tava tentando entrar Você tava vendo ela no inventório Cara É só equipar ela aí Agora dá certo É porque eu tava olhando ela No item No inventório Eu tava achando estranho Não, eu tô em outra parte Aqui do jogo já Eu saí Daquele... Naquele personagem O que é que tu vai fazer? Tu vai matar o lobisomem E vai matar os carinhas Aí em cima Até conseguir a quantidade De soul Pra comprar o sino O sino Tu vai... Assim que você matar os bichos Chegar na primeira lanterna Você vai abrir Aquela porta Lá em cima Lá no sonho do caçador Pronto Aí tu pode continuar aí agora Que vai conseguir matar de boa Aí tu vai abrir o portão Lá lá do... Que tem um cemitério aí Tu vai abrir esse portão Aí tem que tomar cuidado Que tem os caras aí Assim Às vezes tem cara Deitado no chão Que você acha que é bicho morto Quando vê o bicho ataca Tem que tomar cuidado Tchau